O grande debate que nós estamos fazendo nessa casa refere-se à questão da internet, da limitação da internet para a sociedade. As instituições que foram agora incentivadas a digitalizar seus documentos, como os advogados, por exemplo, a justiça trabalhista, a justiça de um modo geral, hoje está toda ela já digitalizada, pode ser operada através da internet. Agora vem essa surpresa, a defesa do presidente da Anatel no sentido de limitar realmente a internet. Faremos esse debate, já estamos discutindo aqui na casa, eu participei do marco regulatório e espero que a gente possa reverter essa posição da Anatel no sentido de colocar a internet como foi proposto e como foi aprovado por essa casa, sem essa questão da limitação que a Anatel está propondo em nome das operadoras. Na prática, a Anatel até hoje é a grande advogada das operadoras da internet. Então, vamos discutir essa matéria e tenho certeza que nós vamos resgatar aquilo que nós já aprovamos, que é o marco regulatório da internet. Obrigado.